Mais um Tokudok no ar Vocês pediram, vocês pediram tanto Tipo muito, muito, muito Estou aqui ao lado de Wendell Bezerra Ele que é o Goku É o Bob Esponja É o cara do bolo Enfim, ele fez tanta coisa que vocês lembram Mas nós estamos no Tokudok Aqui o negócio é paralelo É coisa sobre Tokusatsu Acreditem ou não, Wendell Bezerra também dublou Tokusatsu E a gente vai fazer essa lista hoje Ele não lembra E a ideia é lembrar aqui Eu lembro do Rio Kendo Que eu me divertia muito Eu gostava muito, eu achava engraçado Eu gostava de fazer Mas era um trabalho que eu dublava sempre de noite E eu pegava uma hora de trânsito Para chegar lá Então eu sempre chegava cansado O Rio Kendo era cansado A gente não percebia isso Mas eu gostava, eu achava muito legal E eu tinha, era uma felicidade diferente Porque eu nunca tinha feito um herói desses Tipo o Jaspion Então pra mim foi Manja, um check assim Na carreira Listinha Eu fiquei feliz Eu só queria que ele tivesse bombado mais Que fosse um baita sucesso Porque eu gostava muito de fazer É, tem muita gente que tem a memória afetiva do Rio Kendo E começou a ver Tokusatsu com o Rio Kendo Naquela época Por causa de Power Rangers também Mas realmente não foi o mesmo boom De anos atrás com o Jaspion Como você comentou Mas isso é da época de antes Você via Ultraman Você via Ultraset Chegava a ver pequenininha assim Os meus irmãos assistiam E eu ia no embalo ali Tokusatsu na vez de todo mundo Tá bom? Até do Ender Bezerra O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a lista cronológica Do que o Ender Bezerra fez Com dublagem de Tokusatsu A gente vai fazer cronologicamente Conforme ele foi dublando Não como as séries passaram Vocês vão entender Por que que eu tô falando isso A primeira dublagem do Ender Foi em Jaspion, não foi? Foi em Jaspion? Foi Então, foi em Jaspion Tô ficando velho, gente Ah, esse é o do... Olha, Jaspion Por favor, acabe com eles Eles? Eles estão escondidos lá adiante Tá legal Vamos lá Tá É do Namaguereras? É esse aqui, ó O Jaspion está em perigo Namaguereras Salve o Jaspion Namaguereras Namaguereras 1988, isso 88, caramba Não, então A Itokusatsu pode ter sido a primeira Porque em 88 Eu tinha 14 anos E eu comecei a dublar Com uns 8 anos Mais ou menos Então eu já tinha feito algumas coisas Essa foi a primeira Porque afinal foi a primeira série Do boom Dos anos 80 De Itokusatsu foi o Jaspion Sei E esse Namaguereras É coisa que todo mundo lembra É, porque era difícil Porque ele falava Tem uma cena Em que ele fala Muitas vezes em seguida Tanto que você vê que eu não erro Tenta você aí do lado de lá Falar 10 Namaguereras Em seguida Sem respirar Mas pra valer Gritando, gritando Dá uma sentadinha Tranquilinha E esse episódio É o 25 Mas O Coco Que é esse personagem O menino Também aparece no episódio 3 Ah, é? E não é o Ender Olha aí, Brasil Amor Por favor Levante O personagem mais Além do Coco Que é bem lembrado Tem um personagem Que fez parte Da trama real De Jaspo Que é o Daizuki Que é uma das crianças Irradiadas pela luz É melhor não abusar Eu tô bem Vai pra lá Passei a noite em claro Pensando nesse fantástico plano Você é um intrometido Então esse foi Foram as dubladas em Jaspo Esse é o Daizuki Uma das crianças Irradiadas pela luz Voz do Ender Você sabia que era Voz do Ender? Se cantar agora Teremos problemas Não cansa tio Eu quero ser cantor Sabe Aquela foi a primeira vez Em que Nana Nos chamou de irmão Não foi Yuta Como é que essa flauta Está com você? Ela foi levada Pelos bandidos Eu peguei de volta Pra você Puxa Que legal É meu paizão mesmo E aí a primeira dublagem Personagem principal Em Tocaçado Você lembra qual foi? Não Blue Mask De Maskman Ah Isso eu me divertia Bastante fazendo Eu tinha o maior orgulho O tempo está bonito Mas eu acho Que vai chover sangue hoje Quero lutar Frente a frente Com você O que? Lá vai Minha voz era bem jovem Né? É Também Crescentes Cruz de Quiroz Que me ataca Eu acho que vem Desse lado e de repente Vem do outro O que vem da frente É forte demais E acaba terminando Com o golpe final Viram só? Gostaram da minha eficiência Não é? E aí depois de Maskman Aí pequenas participações Pequenas participações Como personagem principal O próximo só foi Rio Kendo Pequenas participações Vamos ver se ele lembra A minha voz era muito levezinha Então mas isso é Você força Entre aspas força Pra chegar nisso Nessa época um pouco Porque Que nem o garoto ali Que eu tinha 14 anos Eu Como não tinha muita criança Que dublava Quase não tinha Então eu com 15 16 Ainda dublava Garoto de 8 9 10 Então eu tinha que fazer Uma coisa assim Pra chegar numa voz Mais leve E aí aconteceu Que eu não tive aquele grave Eu nunca tive aquele grave Eu tenho que fazer força Pra ficar um pouco grave E mesmo assim A voz nem sai Se eu tiver que falar Sai baixo Eu não consigo gritar Então eu perdi Essa fase Um pouco da taquara rachada Pra ficar grave Por conta de ter que dublar Sempre com os garotos menores Do que eu Porque preferiam que eu Fizesse do que mulher Isso em Cybercopy Tem outra participação Em Cybercopy Muito parecida com essa Por que você assustou o avião? Não deve incomodar as pessoas Essas coisas pra época Era um efeito É então É participação pequenininha Pequenininha Até vão explicar isso Porque as vezes as pessoas Pô, os caras não lembram Não sei o que É porque quando você tá gravando Como é que é a dinâmica Do nosso trabalho Você decora aquela cena E grava Valeu? Você vai pra outra cena Você decora E grava Então o teu cérebro Entra numa Num condicionamento De decorar, gravar Deletar Decorar, gravar, deletar Você fica o dia inteiro assim No meu caso Por 35 anos Então é comum Você esquecer Porque é muita coisa Todo dia Por muitos anos E as vezes Alguém fala Pô, eu vi um filme Ontem mesmo Aqui no hotel Passou um filme Que eu dublei E eu fiz o segundo protagonista Eu praticamente não lembro do filme E a perspectiva de quem tá assistindo É muito diferente da de quem tá gravando É muito mais fácil você decorar alguma coisa Que você tá lá Simplesmente assistindo Emocionalmente envolvido Do que efetivamente trabalhando Que você tá focado em outras coisas Às vezes lá na interpretação No sincronismo No tom de voz E tal E aí Essas informações Às vezes somem É Mantendo ele nos anos 90 Tem dublagens em Kamen Rider Black E Black RX Peguei alguns pequenos aqui Não dava pra passar todos Senão o YouTube puxa a minha orelha Dá uma ligada nas dublagens Que ele fez em Black As pequenininhas Quem são vocês? Calma, não se preocupe Nós estamos do seu lado Temos a aparência de um garoto Mas já atingimos a maioridade Quem que é essa outra voz? Talvez Fez muita parceria com você Eu quase lembrei Não sei se é o Carlos Laranjeira Carlos Laranjeira Ele Ele Foi ele Exatamente Porque ele fez o Blue Flash Exatamente Outro pequeno em Black O que será isso? Você não tem Olha isso 91 Eu tinha 17 anos Olha o tamanho desse garoto Então E aí eu tô com a voz super aqui Pra fazer Agudo, agudo, agudo 17 anos Porque não tinha criança Que desse conta De dublar De sincronizar De interpretar E tal Então sobrava muito pra mim Essas Que bom, né? Trabalhos Você me paga E a bater na menina Mas não é money, não? Me pareceu money Tá doendo É bem feito, né, cara? É, ué Legal Pequenas dublagens em Black E aí saltando ali Ainda seguindo 94 agora Patrini Tragam o seu trinqueiro E vamos dançar Tragam o trinqueiro Tragam o que quiserem Vamos dançar Aleatória total É, isso aqui é 94 20 anos já É, já tava com a voz A voz do Goku, né? A voz do Jack Chan Isso aqui basicamente É, é Que são bem parecidas Você não muda muito pras duas Pouco, pouco, pouco É, muda mais na verdade É o O jeito que o personagem fala O ritmo dele Exatamente Eu não me preocupo Quase nunca Assim com Que voz eu vou fazer Onde eu vou pôr a voz Eu meio que Deixo acontecer Organicamente mesmo Pronto, melhor E tem uma outra participação Pequenininha também O Inspector Nossa É o Marcelo Campos ali É E já tava aqui Bem mais parecido com o Goku Sim, sim A voz já tava mais Já tô mais velho É E agora você fez o papel de Deus Nessa próxima É mesmo? Deus É um episódio de Soul Brain Irei cobrar dívida de um milhão Vai se suicidar por não poder pagar a dívida Use isso, por favor Um milhão Olha Felicidades Espera Quem é você? Eu sou Deus Um Deus? Até mais ver Com certeza você também não lembra Lógico que não dá pra lembrar Porque na personagem principal Muito menos com quantidade Mas tem outro em Soul Brain Que aí de Deus Vai pro bandidinho Correm Sabe Eu estava procurando muito por você Pra prestar contas Prestar contas? Eu não me regenerei, cara O que havia de me regenerar? Engraçado Eu acho engraçado Porque eu acho que é uma dublagem Muito anos 80 e 90 Não, é o jeito de falar Me regenerei, cara Ameaçando Muito bom Muito bom E aí a gente vai Vou fazer um paralelo aqui Saindo um pouco dos japoneses Vamos ver uma tosqueira Americana Essa é a americana mesmo Muita gente pede pra eu falar Sobre esse assunto E o Wendel participou dessa série Dá uma ligada Atacaremos com tudo que temos Vamos nessa Scorpions Taurus Seita aaurus Apoio Angélica, Lucinha, eu E quem que é o Hermes Baroli É o Hermes É o Hermes Baroli Jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills Será ruim, né, cara? Tá aí aquele check que você não quer Fazer no currículo do jeito nenhum Isso é ruim De que ano que é? Isso é 95, 96 95? Nossa 95, 98, 21 É, eu já achava ruim Não, isso é ruim Quando é americano assim Também é considerado Tokusatsu De certa forma sim De certa forma é Porque a base é basicamente a mesma A ideia é a mesma É monstro, herói colorido e tal Por isso que eu falei Que é meio que um paralelo aí Mantendo essa linha de Séries não tão japonesas assim Presta atenção Nós vamos pesquisar juntos Pro trabalho de biologia Sobre como a fisiologia Afeta o comportamento Ela acha que eu sou uma pessoa fascinante Super Newman Samurai Ele tava lá também 95, 96 Nessa época aí Mesma época Você vê, minha voz é leve Eu com 20 e poucos anos Eu até percebo que assim Que eu tô tentando Deixar ela mais grave e tal Porque eu tinha a voz muito leve Né, então Esse é um personagem secundário Esse é um personagem secundário também E aí como eu disse antes Então a gente vai falar Cronologicamente Por que que eu falei isso? Porque agora tem Nacional Kid no teu currículo Lá de 64 Quando redublou em 96 Redubou na Marshmallow Você lembra quem você fez No Nacional Kid? Ah, era um dos garotos Era um dos garotos Exatamente É, da patrulha O que aconteceu afinal? Estávamos de passagem, hein senhor? Capitão, obrigado pela atenção Muito obrigado Essa menina que eu perguntei É a mesma voz do Cebolinha, não é? Não, é a outra que falou Que é a Angélica E aquele terceiro Aquela dele talvez seja a Marni E aí a última agora então Como ele já comentou A gente sabe Rio Kendo Então a última participação Em Tokusatsu Rio Kendo São muitos degraus Só acontece comigo Não tem nada Não tem nada Quem é que é Rio Kendo? A entonação muda Depois de transformado É, eu tentava Dá pra perceber Que a voz está mais encorpada Deixar ele mais macho E ele é bem parecido Com o Jack Chan Como eu falei antes Ele já veio basicamente Falando maldinha, maldinha E maldinha subindo ali É muito parecido É muito parecido Como é que você pega esses personagens Por exemplo, o personagem principal Como o Rio Kendo Isso é convite, é teste Já vai, ah, quero com ele Nesse caso Já foi o estúdio mesmo A diretora que me colocou Pra fazer Só que eu lembrei de um detalhe Agora A tradução era péssima Era muito difícil Essa tradução do Rio Kendo Dava um trabalho Porque Tem um programa de Rio Kendo Aqui no canal já Se você não viu Você procura Vou deixar na descrição Mas a tradução do Rio Kendo Na verdade Ela não veio do original Ela veio da América Latina Foi uma tradução Que já veio modificada A tradução da tradução A tradução da tradução Foi a adaptação da adaptação Muitos nomes estão diferentes Eu temia bastante por isso Quando eu fazia Você não tem autonomia Sobre o que é feito antes Então a gente tentava Melhorar o texto Da maneira que dava Porque muitas vezes Havia frases Que não faziam nem sentido Sabe uma frase de maluco Aí você tinha que tentar Entender o que está acontecendo Para bolar uma frase Que fizesse sentido E que ainda se encaixasse Na boca do dito cujo É porque vem do japonês Para outras línguas Até chegar aqui Muitas vezes não vem direto Do Japão para o Brasil Então isso dificulta O Dragon Ball Z era assim A gente dublava em cima Do mexicano Nossa A gente recebeu a série inteira Em espanhol Nossa Isso é um desafio Total Falando em desafio Deixa eu te perguntar Ok Lembrou do Ryukendo Como é que chamava o protagonista Quem era o seu personagem Você lembra o nome dele? É... Lee Ele não vai lembrar Era um eu Kendi Narukami Era o seu personagem Kendi Narukami Eu lembro que ele era Ele era meio Metido e engraçadinho Ele era Ele era brincalhão Ele chegou Ele chegava zoando Pessoal É aí que ele virou O herói É Vim na surpresa Pronto Vocês pediram Tá aí ó Passado Ficha limpa De Wendel Bezerra Na série de Estorçados Você lembrou de algum Que faltou? Se você lembrar de algum Comenta aqui Ajuda a gente Quem sabe a gente se encontra Numa próxima E repassa essa lista Depende de vocês Deixa o like aí E... Cola lá no canal também Do Wendel Porque você tá no canal Sim, por favor Tem meu canal lá É Wendel Bezerra Então é fácil de achar A gente fala bastante também Sobre dublagem Conversa com dubladores Ou curiosidades Enfim Dúvidas às vezes Que as pessoas têm Sobre Ah, por que que os títulos São assim Por que que o som é assim Como é que faz música Enfim As coisas ligadas Curiosamente A maioria das coisas ligadas A dublagem Eu sempre abordo lá Então procura aí No YouTube Vai na barrinha do YouTube Eu vou deixar aqui na descrição Claro Daí você vai lá Se inscreve no canal do Wendel Segue a gente no Instagram Segue a gente nas outras redes sociais Todas na descrição Deixa o like Mostra pros amigos Que gostam do trabalho do Wendel E que gostam do Tocotoc Talvez E a gente se fala No próximo programa Abraço Valeu E aí E aí E aí